Boa bola pra Adalessandro, Adalessandro no ender, voltou pra Adalessandro, pra cruzar, Nico Lopes, GOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Internacional! Gol coletivo, gol de troca de passes, gol como há muito tempo não se via! De pé em pé, Nico Lopes na pequena área, o Inter que tem o torcedor machucado, inseguro, desconfiado, esquece Vitor Ramos, esquece Tribunal, foca no futebol, foca na Série B! Pra marcar um belo gol com o Nico Lopes, 19 primeiro tempo, o Inter tá chegando a terceira vitória na Série B, acabando de uma vez com a turbulência, Nico, Nico 1x0 o Inter, Leonardo! E enfim, surgiu uma jogada de qualidade no ataque do Inter nessa partida, uma bela combinação pelo lado esquerdo entre o Endel e Adalessandro, com direito a deixada de calcanhar do Endel, na devolução pro Adalessandro, que de canhota e com efeito, procurou o Nico Lopes no lado direito da área. Não menos méritos para Nico Lopes, que mesmo à frente do gol, conseguiu pegar de primeira, perna direita, tirar do goleiro, que não teve reação. O Inter está na frente aqui no Independência, Inter 1, América 0. Tem que segurar aí, levantamento, toque de cabeça, gol! Rafael Lima, gol do América! Sete minutos e meio, segundo tempo, uma bola levantada para a área, a bola levantada para a área do Inter. Ela está sendo de novo o motivo para o gol sofrido pelo Internacional, Rafael Lima de cabeça! Toda bola levantada é uma tortura aí, Leomardo! Claro que o Rafael Lima é grandão, zagueirão, altos, colocou bem na área e cabeceou bacana no cantinho esquerdo, rente a trave. Danilo Fernandes se esticou, não conseguiu alcançar. Agora os zagueiros do Inter também estavam na jogada, também estavam na disputa e ninguém subiu. Quem subiu e levou a melhor foi zagueiro do América para empatar o jogo com poucos minutos do segundo tempo. A vantagem do Inter já não existe mais, agora tudo igual 1x1, Guerrinha!